Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero explicar para as mamães e para os papais de primeira viagem a função de cada item no quarto do bebê, para vocês poderem avaliar se querem ou não comprar, se precisam ou não. Então acompanhem esse vídeo para entender melhor sobre as funções desses itens. Eu sou a Renata Andrade, sou designer de exteriores e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre os objetos decorativos, as decorações, o mobiliário, os mais comuns encontrados em quartos de bebê, falar um pouco sobre as funções e se são indispensáveis ou não. E eu não poderia começar esse vídeo sem falar dos versos, pelo motivo óbvio e é claro que eles são indispensáveis. Porém, eu queria ressaltar que esse item é um item que deve se avaliar demais a qualidade e investir um pouco mais, porque afinal de contas a gente não quer colocar em risco a saúde e a segurança do bebê. Então sempre verifiquem se o verso possui o selo do inmetro. Outro item que eu vejo as mamães e os papais com muita dúvida se devem ou não comprar, se é realmente indispensável, é o armário. O que eu posso dizer é que se vocês estiverem com dinheiro sobrando, compre. Mas assim, compre pensando também que o bebê vai crescer e vai precisar de grandes compartimentos depois para armazenar suas roupas, que vão obviamente ser maiores. Então pensa nessa questão do armário não ter compartimentos muito pequenos, ser mais já adaptado a uma criança, a um jovem. Já se vocês estiverem com algum problema que não podem comprar no momento, também não tem problema, porque as roupas do bebê são muito pequenininhas. Então uma cômoda já vai servir no lugar desse armário e além disso ela também pode ser usada de trocador. Então é super versátil. Um outro item do quarto do bebê, que a gente sempre vê, é o trocador. Ele é só função a óbvia, para trocar o bebê, para o papai e a mamãe ficarem numa postura mais adequada ergonomicamente com relação ao manuseio do bebê nesse momento. Se você ficar em cima da cama trocando, você vai ficar muito curvado e com certeza vai acabar sentindo dores nas costas. Então esse trocador, ele normalmente vem com um colchãozinho de tecido forrado de plástico para facilitar a higiene. E o que eu posso dizer com relação à altura desse trocador, que eu já disse no nosso vídeo, decorando, gastando pouco, que eu vou deixar linkado aqui na tela em algum lugar, é que o ideal para a altura desse trocador é 90 centímetros do chão. Então o trocador com certeza é um item que vocês vão precisar para evitar dores nas costas, para facilitar o dia a dia de vocês. Falando um pouco mais sobre armazenamento, lembre-se que vocês vão ter muitas, muitas, muitas fraldas para armazenar. Então se vocês não tiverem a possibilidade de comprar um armário para guardar as fraldas no maleiro, comprem um baú, que vai ser bem útil para a praticidade do dia a dia, para ter as fraldas num lugar. A gente precisa, nesse momento da chegada do bebê, com certeza vocês vão querer ter uma vida mais prática. Então um baú, ele vai ser muito útil nesse momento e no futuro pode usar para armazenar os brinquedos do bebê. Já outro item que é realmente uma questão ter e não ter, essa questão é a poltrona de amamentação. A poltrona de amamentação é de fato um item opcional. Mas se vocês comprarem, se tiver a possibilidade de comprar, eu tenho certeza que ele vai ser muito utilizado. Porque assim, imagina você de madrugada, tendo que pegar o bebê e levar até a sala, nesse caminho o bebê acaba despertando, perdendo sono. Então é interessante que você pegue o bebê e já fique por ali mesmo no quarto e tenha aquela poltrona ali que também deve ser muito confortável. Então façam um test drive na hora de comprar. E uma dica que eu posso dar para ela não virar um grande elefante branco na casa de vocês depois é, na hora de escolher o modelo, já presta atenção se ela não combina na sala de vocês, na varanda. Então já tenta dar uma coordenada para vocês não perderem esse imobiliário no futuro. E por fim, o abajur. Ele realmente é um objeto indispensável no quarto do bebê. Imagina só o bebê chorando de madrugada com fome e você tendo que entrar no quarto, acender a luz para amamentá-lo. Com certeza tem uma grande possibilidade de ele perder o sono. Então é bem legal ter um abajur. Eu trouxe esse modelo aqui para vocês darem uma olhada, da potinho de mel. Então é bem legal ter um abajur na mesinha lateral, do lado da poltrona de amamentação. Porque dessa forma você tem um ambiente relaxante, tanto para a mamãe quanto para o bebê. Então esse abajur daqui, ele é o abajur decorado de madeira. Ele vem com esse ursinho aqui. E a cúpula vocês escolhem lá no site a cor que vocês preferem. E aí escolhendo talvez uma cúpula verde, a roupa do ursinho vem verde. Então é muito fofo. Ele vem com uma bolinha super fofa também. E é isso. Espero ter ajudado os papais e mamães de primeira viagem a entenderem um pouco melhor que são esses itens que todo mundo fala, a cômoda, o trocador, a poltrona de amamentação, eu preciso, não preciso, são fundamentais ou não. Então espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, que é super importante para nós, suas dúvidas, sugestões. Deixe seu like também. Nos sigam nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Um beijo e até lá.